Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, e eu vou trazer mais um vídeo pra vocês galera, pra falar que teremos novas armas gold aí rapaziada Pra quem não sabe mano, a Meiru lá anunciou que teremos as armas padrões aí velho, as armas padrões de cada classe aí na versão gold A M4A1 de fuzileiro, a Hamilton de médico, a MP5 de engenheiro, a Drago 9 SVD de sniper e a pistolinha padrão a brownie aí mano É, claro que essa é a trollagem aí galera, eu vou estar mostrando a imagem pra vocês É, há um tempo atrás velho, a Crytek também anunciou que teríamos bandas no Warface velho Um monte de gente tocando flauta, guitarra Pra quem não viu esse vídeo ainda velho, eu vou estar mostrando aí pra vocês também O link vai estar aqui na descrição, então é só você dar uma olhadinha Vai estar na tela aí que eu vou deixar pra vocês também Hoje até me... Hoje naquelas lembranças do Facebook, até me mostrou esse vídeo aí velho Eu tava vendo hoje, tava rindo pra caramba Mas enfim galera, é só trollagem velho, não acreditem Como sempre o pessoal, sei lá velho, parece que vive viajando, parece que tá na Disney, tá ligado? E me manda essas paradas perguntando se é verdade Mesmo não velho, é mentira Se você tá vendo esse vídeo aqui, compartilha com seus amigos velho Deixa o like aí pra ajudar a moral pro pai Se não é inscrito também no canal, se inscreva e tamo junto velho Lembrando que teremos várias gameplays aí E também galera, tá tendo evento no Warface velho Eu vou falar sobre os eventos aí também num próximo vídeo É nóis, se não é inscrito no canal, se inscreva Deixa o like pra ajudar o pai e tamo junto Beijo do gordo e foi!